Uma tabela periódica em 3D para facilitar o aprendizado de alunos com deficiência visual. Ela foi feita de acordo com a densidade dos elementos químicos. Quando o deficiente visual tocar e ver os relevos, mais altos e mais baixos, eles vão perceber a densidade dos elementos. O projeto, que compõe a Feira de Ciências do SESI de Campinas, foi finalizado no FabLab da Unidade da Vila Leopoldina, em São Paulo. O que é incentivado é que os alunos possam, através das suas ideias, da apresentação dos seus projetos, utilizarem as máquinas que estão disponibilizadas aqui para poder transformar suas ideias em algo real. Precisa ter um set de equipamentos básicos, máquinas básicas, para que esses projetos tenham condição de serem reproduzidos em outros FabLabs ao redor do mundo. O projeto da tabela era alemão, mas nunca havia saído do papel. Ele será aproveitado na escola. No próprio SESI nós temos alunas que são cegas, que vai viabilizar muito o trabalho dos professores em sala de aula.